Música Fico bebendo pra despassar O sofrimento que trago na alma Meu coração só vive a pena Somente a bebida que ainda me acalma E na bebida procuro esquecer Aquela que foi minha doce amada E um dia por outro deixou-me a sofrer Deixando minha alma triste e amargurada Vivo sofrendo neste mundo de abandono Sofrendo triste e amargurado Com o coração cheio de dor Por causa dessa caboclinha que me deixou a sofrer Por teu amor estou morrendo Porque na bebida será o meu fim Mas quando ela estiver sofrendo Sozinha no mundo lembrará de mim Música 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 Música